1, 2, 3 Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos caras Quero que você seja feliz Em de ser feliz também Depois de parar a madrugada Esperando por nada Te arrastar no chão Ei, Ivan Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor também Os dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Depois de aceitar os fatos Vou trocar seus retratos Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Obrigado Obrigado Obrigado.